Te procuro na tempestade Entre prédios e pessoas Nessa imensa cidade Mais uma vez Você me deixou Quero saber Se vai voltar Chuva, 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 chuva Que mora o meu corpo Corpo Vento, 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 vento Vem me mostrar A direção Chuva, 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 chuva Que mora o meu corpo Corpo Vento, 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 vento Vem me mostrar A direção Pra te encontrar Pra te encontrar Te procuro Na tempestade Entre prédios e pessoas Nessa imensa cidade Mais uma vez Você me deixou Quero saber Quero saber Se vai voltar Chuva, 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 chuva Que mora o meu corpo Vento, 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 vento Vem me mostrar A direção Chuva, 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 chuva Que mora o meu corpo Corpo Vento, 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 vento Vem me mostrar A direção Pra te encontrar Pra te encontrar